Um acidente na Avenida Grande Circular deixou dois feridos e um morto. Quem traz os detalhes é a Mariana Rocha. O acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde deste sábado e envolveu dois veículos. Após a colisão, um dos carros rodou na pista e atropelou um senhor de aproximadamente 60 anos de idade que teve a perna direita amputada e morreu na hora. O motorista do veículo, Vangani Lima dos Santos, de 27 anos, e o passageiro Arlisson Araújo Silva, de 29 anos, tiveram escoriações e foram atendidos pelo SAMU. Ainda não se sabe se os dois motoristas envolvidos no acidente estavam embriagados. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Nos cemitérios de Manaus, algumas pessoas resolveram antecipar as homenagens aos pais. Do lado de fora do cemitério São João Batista, na zona centro-sul, algumas pessoas aproveitavam para ganhar uma renda extra. Nessa banca, a dona Mari tem de tudo um pouco. De tudo, de tudo. Vela, flores naturais, artificiais. O dia dos pais é amanhã, mas hoje, dona Dionísia aproveitou para visitar o túmulo do pai e do esposo. Ela trouxe filhos e netos para prestar homenagens. As estalhas cinzas de quem te amou, de quem te carregou, de quem te olhou, de quem te fez crescer. Então, acho que, na verdade, essa honraria não se deve perder. Marília perdeu o pai há nove anos. Assim como dona Dionísia, ela e o marido optaram por vir neste sábado ao cemitério, visitar a sepultura de quem lhe criou com tanto carinho. A gente veio logo no sábado, que é para poder estar mais tranquilo, mais calmo. Aqui no cemitério São João Batista, são cerca de 20 mil sepulturas. Neste sábado, a movimentação foi pequena. No cemitério Santa Helena, no São Raimundo, zona oeste da capital, também não tinham tantos visitantes assim. Mas, encontramos a dona Dalva. Sempre que pode, ela passa por aqui, para deixar flores no túmulo do pai, que morreu há 40 anos. Meu pai é todo, né? O que a gente foi, mas é uma pessoa maravilhosa. Então, a saudade é eterna, né? Ainda era possível ver alguns agentes da CEMUSP terminando os trabalhos de limpeza nos cemitérios. Os serviços foram concluídos no fim da tarde. Até amanhã, são esperados cerca de 50 mil visitantes nos seis cemitérios da capital. Atletas do Muay Thai se enfrentaram hoje no campeonato amazonense. Os classificados disputam o brasileiro da modalidade. Um esporte duro. É preciso força e velocidade para se dar bem no ringue. Essa luta começou ruim para o Juan Pablo, de 16 anos. Mas ele reagiu e garantiu a vitória. Eu perguntei da minha equipe sempre, que se não fosse para ela, eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu fiz. E olha a mãe dele aí, toda orgulhosa. Emoção, muita alegria, muita preocupação, né? Porque é um esporte que adquire muito cuidado, né? Muito treino, né? Então, é assim, uma felicidade imensa, né? Que é o sonho dele. Apesar do grande número de atletas homens, as lutadoras aos poucos têm ganhado espaço. Eu estou muito confiante, mas é melhor não subestimar o adversário nunca, né? Mas eu estou confiante, eu acredito que eu vou conseguir, de verdade mesmo. Cerca de 40 lutadores vão se enfrentar nessa edição do Amazonense de Muay Thai. Aqui, as lutas somam pontos para o ranking nacional. Por isso, a competição é considerada a porta de entrada para o campeonato brasileiro. O evento foi realizado no Esporte Bar, no bairro Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus. Você vai ver a seguir, PM é baleado em tentativa de assalto na zona norte de Manaus. Nós voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.